Olá, Serias de Luz, muito bem-vindos a este canal abençoado Orações e Magias. Eu sou Dri e a nossa oração de hoje é a oração para ter alguém que você quer. Importante que você escreva nos comentários oração ativada para potencializar cada palavra da oração. Olha só, essa oração poderá ser feita dentro de casa. Ela não atrairá nada de ruim para a sua vida ou para a vida da pessoa amada. Não é preciso acender velas ou fazer algum ritual, basta você fazer com fé. Pode começar a fazê-la em qualquer dia, não importa se é para homem ou para mulher. A opção sexual não importa. Uma oração é algo sagrado, você não poderá duvidar. Faça com fé e respeito e conseguirá a graça que tanto deseja. Faça durante e por sete dias seguidos para aumentar o poder da oração. Se você deseja fazer feitiços mais pesados, na descrição deste vídeo tem o link de um e-book com ensinamentos de magias e feitiços antigos. É só baixar. Chega de sofrer por amor. Então, vamos orar. Queridas almas esquecidas e abandonadas, que sofrem à espera de alguém. Peço-lhes agora que sopre meu nome no ouvido de, diga o nome da pessoa amada, para que ele ou ela não se esqueça de mim. Minha vida, te atraio para junto de mim para sempre. Diga o nome da pessoa. Te chamo de uma vez por todas para minha vida. Te atraio para junto de mim para sempre. A partir de agora, eu já não receio a tua distância, porque essa oração fará com que estejamos juntos para sempre. A partir de agora, você não vai mais fugir de mim. Estará sempre ao meu lado quando eu precisar. Vou estar em seu pensamento todos os dias e você vai esperar pela minha chegada ansiosamente. Já não receio sentir a sua falta, pois sei que a partir desse momento, você vai estar colado em mim. Pensando em mim, se preocupando comigo. A partir de agora, você vai sentir atraído por mim, pela minha presença, pela luz que eu te envio. Vai querer estar perto de mim e seu maior objetivo vai ser me fazer feliz. Nunca mais fique longe de mim. Não fique distante, pois sou eu quem vai te fazer feliz. Eu te atraio. Eu te atraio com essa oração e fecho por hora. Depois dessa oração, você nunca mais irá embora. Debaixo do meu pé esquerdo, eu te chamo sete vezes. Repita o nome da pessoa amada por sete vezes, batendo o pé esquerdo no chão. Gratidão, almas. Está feito. Está feito. Está feito. Então, vamos lá. Obrigado.